FASE LUZ FASE LUZ FASE LUZ no próprio roteiro Para que a luz nos encontre Suportemos as faltas do próximo Como desejamos sejam as nossas entendidas e toleradas E desculpando infinitamente Alcançaremos em nossa marcha O sol do infinito amor Cujos raios celestiais nos asseguram Todas as bênçãos da vida E que somente aguarda nossa compreensão E nossa boa vontade Para investirmos na posse Dos sublimes tesouros Da glória excelsa Chico Xavier de Emanuel Assim seja Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau